Eita! Vem pra mim papai! Vem Brutão! Vem Brutão! Maria Daiane do Santos Silva! Bicho doido! Você é loucão, hein? Você é loucão! Vem pra mim! Vem pra mim, cachorrão! Ah, menino, hein? Hum? Cansou? Cansou? Hum? Achei que vocês não estavam aqui por esse meio, mas vocês estão, né? Marelinho igual um pique maduro, que eu nem sempre falo! Como diz o meu amigo Baca, tá na mão! Olha! Peraí que eu já vou te liberar já! Vou tirar a isca da sua boca! Vou mostrar a você desse lado de cá! Ó! Aqui desse lado aí tá só! Vai, galera! Eu não vou medir, porque eu tô com o Narese ainda esse tamanho, eu não meço! Mas tem que ir a 45, tranquilo! Calma! 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 Tá sem alganzado! Vai-se embora! Tá morto, é? Tá morto, Fih! Agora? Cadê a briga! Ui! 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 Isso é baiano, isso é tucunária baiano galera, conhece tucunária baiano? Aí ó, falei que ele tava fininho de morte? Ó, ó, o que vai querer, agora vai querer brigar, hein? Meu rei, eu não brigo muito não, meu rei, sossegado Sossegado, meu rei Pronto, faz pose aí pra galera te ver E vamos pra vida Será que é bruto? Não, tá brigando com força Ah, moleque, dentro do seu espetáculo Dá seu show, dá seu show, 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 show Tá bom, já cheguei Meu Deus, chega rapaz Pode dar, ela tá chorando Chegando de raiva, tá? Vou mostrar por esse lado de cá, galera, pra vocês Aí não, né Rafael? Aí sim Eu achei que era mais bruto pela pegada Aí sim Nossa, vocês pequenos, meu Deus do céu Vocês querem até mostrar Sabe por quê? Não tem tamanho Não tem tamanho Vou pegar e te passar, rapaz não vai dar, quero vir um dia aqui só buscar os seis para me levar para a represa tudo ótimo esses tamanhos aí para soltar é, os pacu está recolhendo isso daí o cara poder pegar, o cara tem que pegar esses bichos aí marrar um lol nele com a linha fina o cara tem que pegar, o cara tem que pegar